Quando as dores na vida te ferem ao mar E a cada dia as lutas apagam a fé O mar se agita revolto e as ondas tirendo te afogar Todas as voltas fecharam-se para você Parece que Deus não escuta o teu lamento Às vezes tu pensas em abandonar o pato E chega de saco, és o único que deixe sentido assim O cálice amado que bebes vai chegar ao fim Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento O teu lamento chegou ao fundo do Senhor Desde o estado do teu lado, em todo o tempo Na hora da puxar, na hora da dor Saiba não há provação que dure pra sempre E depois da tempestade, o sol vai brilhar Luz da manor da vitória E o dor do tempo É Deus que te garante A vitória vai chegar A vitória vai chegar E chega de saco, és o único que deixe sentido assim O cálice amado O cálice amado que bebes vai chegar ao fim Sabe que Deus tem olhado o teu sofrimento Sabe que Deus tem olhado o teu sofrimento Saiba não há provação que dure pra sempre E depois da tempestade, o sol vai brilhar Luz da manorca que dói, o mundo no tempo Deus te garante A vitória vai chegar A vitória vai chegar A vitória vai chegar